Em uma reunião realizada pelo Núcleo de Arboviroses do Estado, nesta quinta-feira, coordenadores municipais discutiram a mudança de larvicidas para prevenir as arboviroses. As equipes que trabalham no combate das arboviroses no Rio Grande do Norte vão usar um novo larvicida mais eficiente. O bilarvicida consegue matar as larvas do mosquito da dengue mais rápido. Nós estamos trazendo para eles a atualização do novo larvicida, que deverá ser utilizado agora pelo Ministério da Saúde. Tem previsão de que comecemos a utilizar ele já agora no próximo mês de outubro, que tem uma ação diferenciada, onde em cerca de 24 horas as larvas do mosquito Aedes aegypti já estarão mortas devido à ação desse novo larvicida. Além da rapidez, o novo larvicida não apresenta riscos à saúde humana e tem um menor impacto ambiental, justamente por ser um produto biológico. Com relação ao larvicida anterior, ele ficava, a gente colocava dentro dos depósitos e as lavas, apenas as lavas eram inutilizadas no antigo. E nesse novo, ele já inutiliza em até 24 horas e uma parte desse comprimido, ele é dividido em duas fases, uma salubiliza já imediatamente, assim que entra em contato com a água, e a outra parte, ela fica salubilizando em até 60 dias, fazendo com que a sua ação seja mais eficaz e que a gente consiga aí, de fato, acabar com as larvas do mosquito Aedes aegypti. Apesar de nem todos os municípios terem participado do encontro, o núcleo vai continuar o trabalho de capacitação para preparar os coordenadores para receber o novo inseticida. Infelizmente, alguns municípios não puderam estar presentes nesse momento, mas Lázaro, que é o responsável técnico pelo controle vetorial aqui da 2ª Regional de Saúde, estará responsável por transmitir esse conteúdo para os municípios que não puderam estar presentes nesse momento.